E se eu te contar que eu tô ganhando dinheiro depois que eu instalei esse aplicativo aqui no meu celular só por poder tá assistindo vídeos no Instagram, olha aqui pra você ver, ó Obrigada por assistir, R$20,89 Obrigada por assistir, R$17,90 Olha aqui o tanto de dinheiro que eu tô ganhando, ó Só aqui, em poucos minutos, ó, já fiz mais de R$200 assistindo vídeos tanto no YouTube como no Instagram depois que eu instalei, olha aqui pra você ver, ó acabou de chegar a notificação, ó depois que eu instalei esse aplicativo 100% gratuito Galera, tô aqui dentro aqui do meu Instagram, né coloquei aqui um videozinho no Reels pra mostrar pra você que realmente funciona, certo? Coloquei aqui pra gente poder ganhar ao vivo, tá? Vamos aguardar, vamos aguardar Olha aqui, pessoal, acabei de colocar, acabei de ativar aqui a ferramenta novamente pra mostrar pra você e pra gente ganhar ao vivo Vocês viram ali, né, a notificação que chegou aqui, ó Obrigada por assistir, você recebeu aí R$17,80 Você viu, né, a notificação Se você ativar esse aplicativo no seu celular agora todos os vídeos que você assistiu no Instagram e no YouTube você vai tá recebendo por isso Olha só o tanto de gente que também tá ganhando dinheiro dessa forma Aqui, gente, ó R$2.300,00 Foi o que eu consegui em uma semana, tá? A gente aqui, ó, fez o... Fez, eu baixei a ferramenta que ele me explicou certinho e eu tô ganhando um total de R$2.300,00 em 7 dias apenas vendo vídeo do TikTok, tá? Então, sério, galera compensa muito, vale muito a pena, tá? Aqui, ó R$2.300,00 Mas e aí, você vai realmente ficar fora dessa? É só você ver se a página e acessar o link da descrição que também vai tá fixado no primeiro comentário Lá vai ter um tutorial te ensinando a como que você pode ativar essa ferramenta no seu celular e aí, ó E aí, ó